Lógico, não tem nada de bom no final de uma guerra, mas existem alguns pontos que podem sim acabar sendo melhorados com isso, particularmente a resistência enorme do mundo ocidental em adotar políticas energéticas mais pé no chão. Os Estados Unidos estão permitindo, a Europa está permitindo também, vamos entender o que é isso, essa notícia foi sugerida por Moliceiro, Anônimo e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal todo acordou para o problema que está acontecendo, a Rússia tem investido muito em contra-informação nessa área verde, muitos desses grupos de apoio de energia verde contra petróleo, antipetróleo, coisa e tal, e mudanças climáticas, etc, é muita coisa patrocinada pelos russos, evidentemente, por quê? Porque a Europa fica consumindo a energia russa, fica dependente dos russos, isso tudo indica, era parte da estratégia do Putin para evitar problemas nessa guerra, ele esperava ganhar essa guerra, ele sabia que o Ocidente iria se voltar contra a Rússia, mas ele esperava que essa briga contra a Rússia fosse algo muito mais leve do que ele está enfrentando. E por que ele achava que seria mais leve? Porque como a Europa depende quase que exclusivamente do gás russo para a energia elétrica, ele achou que o pessoal não teria coragem de peitar. E de fato, num primeiro momento, o pessoal hesitou mesmo, houve alguma hesitação, principalmente a Alemanha e a Áustria, que são onde o gás russo faz mais diferença, houve uma hesitação antes deles realmente começarem a ajudar a Ucrânia e entrar no esforço do Ocidente contra esse absurdo da Rússia. E não tenha dúvida, o Putin ameaçou, não vou cortar o gás se não pagar em rublos e não sei o que lá, e vocês lembram? Não, ninguém pagou em rublos, continuam pagando em euros, e o Putin fechou o bico, não se fala mais nisso, o blefe dele se perdeu. Porque como eu falei pra vocês, tá na cara que a Europa depende do gás russo, mas a Rússia depende do gás também, do dinheiro que vem desse gás. Então, na verdade, o que tá se discutindo agora nessa guerra é parar mesmo de usar o gás russo, o gás e o petróleo russo, seriam aí sim sanções que machucariam a Rússia de verdade. Sim, a Rússia pode vender o óleo pra Índia, pra China, mas o fato que até construir a infraestrutura necessária pra vender a mesma quantidade de petróleo e gás pra esses países, vai ser daqui a 10 anos que eles vão ter isso. Não, 10 anos não, uns 5 anos dá pra fazer. Enfim, aí isso teve um efeito positivo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Joe Biden, um dos absurdos que ele tinha feito, logo que ele assumiu, foi parar todo o arrendamento de terrenos públicos pra explorar petróleo e gás. Você pode falar assim, ah não, mas ele tá falando só de terrenos públicos, o pessoal pode continuar explorando em terrenos privados. O problema é o seguinte, se você olhar os Estados Unidos, a parte oeste dos Estados Unidos, a maior parte dos terrenos da área, é tudo área pública, é tudo propriedade do governo. Porque lembra, o governo dos Estados Unidos foi ampliando, foi crescendo pro oeste, e a maior parte ele ficou mesmo na mão do governo, ele não vendeu pra ninguém, então tem vários parques nacionais e coisa e tal, mas tem muito terreno que simplesmente é terreno público, pertence ao governo americano. E daí, o que eles fazem nesse caso? E é lá que você tem muitas das reservas de shale, de reservas de gás pra fracking, e o governo tinha suspendido esses arrendamentos pra exploração do fracking. Agora, com o preço do petróleo subindo, justamente por causa do embargo à Rússia, ele autorizou novamente esse tipo de coisa, o que é um negócio ótimo, e principalmente porque, como eu falei pra vocês, exploração de petróleo tradicional, via poços e coisa e tal, é uma atividade que demora muitos anos pra você identificar um poço e coisa e tal. Aqui no Brasil, a gente já tem grandes reservas de fracking, de shale, que permite a extração via fracking, e isso é muito mais rápido de ser explorado do que os postos tradicionais e coisa e tal. Eu não sei se tem alguém fazendo isso, se tem algum impedimento legal pra se fazer esse tipo de exploração, mas é uma coisa que tem tudo pra resolver o problema, tanto do Brasil quanto também enriquecer a pessoa que fizer isso, porque é uma coisa, se bem feito, não tem dano ambiental nenhum, e dá pra explorar, dá pra extrair um bocado de petróleo desse jeito e relativamente rápido. Não são projetos que levam anos e anos pra perfurar um poço, são projetos bem mais rápidos pra fazer, pra explorar esse petróleo via fracking. Então, boa notícia, os Estados Unidos estão voltando atrás, a Bélgica abandonou a ideia que ela tinha de aposentar a energia nuclear, a Alemanha também parece que já está negociando de retornar, de adiar, a Alemanha estava previsto este ano ela desativar as últimas três usinas nucleares dela, ela desativou três usinas no final do ano passado, e desativaria as últimas três no final deste ano. Já tem gente falando em reativar as três que foram desativadas, porque como elas foram desativadas há bem pouco tempo, é relativamente tranquilo fazê-las voltarem à operação. Lógico, uma usina que você desativou há, sei lá, cinco anos, você simplesmente não consegue mais fazer ela funcionar novamente, ou seja, tem que fazer uma reforma muito grande. Mas essas, como foram desativadas em final de dezembro, ainda tem muita coisa lá, muita coisa funcionando, então é relativamente rápido de colocá-las em operação de novo, e adiar o fim das outras três. No final das contas, essa maldade que o Putin está fazendo na Ucrânia, pelo menos está servindo para colocar senso na cabeça desse pessoal. Aqui tem outra notícia que fala do pacote da Páscoa da Alemanha, um ponto importante, eu falei, a Alemanha está pensando em, não está decidido ainda, reativar as usinas e adiar as usinas nucleares mais para frente, ela está pensando nisso. Agora, além disso, lá no Reino Unido também está reativando nucleares e petróleo, eles estão com previsão de construir outras usinas nucleares no Reino Unido, num futuro breve, e também voltar a explorar o fracking lá no Reino Unido. A Europa tem grandes reservas de fracking também. Ela também poderia explorar essas reservas e ter petróleo com um custo relativamente mais baixo nessa situação emergencial, pelo menos. Isso não apenas ajudaria a situação energética da Europa, que não tenha dúvida, vai sofrer muito quando fecharem as torneiras, mas permite uma arma para todo o futuro. Toda vez que agora um país ameaçar, ah não, se você nos atacar a gente vai cortar o seu gás, ele diz, ah beleza, se você cortar meu gás eu vou voltar a usar o fracking e estabilizo a coisa toda. Seria uma coisa excelente realmente esse tipo de medida. Não sei se o parlamento europeu vai chegar nesse nível. Isso tem uma proibição lá de fracking na Europa. Enfim, só quem está com o problema de verdade é a Áustria. A Áustria está desesperada com essa história, porque a verdade é que ela não tem nenhum plano B para a falta de gás russo. Teve declaração de gente lá na Áustria falando que, olha só, o plano B é blackout. Se não tiver gás russo, vai acabar a energia elétrica lá na Áustria. Enfim, é uma situação complicada, é uma situação que não vem de agora, já é construída há muito tempo, já era criticada há muito tempo. Inclusive, até o Trump criticou essa dependência alemã e austríaca da Rússia na questão do gás. Uma coisa que na época o pessoal até riu, assim, ah não, que coisa horrível, o Trump falando, olha que absurdo. E agora, olha só, o que ele falou está se mostrando na realidade. Se o pessoal tivesse ouvido o que ele disse, não estaria numa situação tão complicada quanto está agora. Ou seja, basicamente o problema é esse. O problema lá na Europa é a Alemanha e a Áustria. Infelizmente, são dois países grandes, com uma economia grande. Uma queda nesses dois países seria algo realmente complicado. Mas é aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, sanções, de fato, machucam os dois lados. Machucam muito mais a Rússia do que o resto do pessoal. O resto do pessoal pode se ajudar, tem tecnologia, tem coisas para se fazer que pode diminuir e, principalmente, vai deixar claro na cabeça de todo mundo que não se pode contar com a Rússia. Isso significa mais problemas para a Rússia daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para ver o nosso projeto. Música 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 Música